Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pequerruxos. Esse aqui é o vídeo dos sextos anos do Ensino Fundamental com a revisão da parte de História dos Povos Primitivos. A gente já viu isso em sala, mas a gente vai, essa semana, revisar esse conteúdo. A gente vai rever os pontos mais importantes e, a partir daí, vocês vão poder fazer suas dúvidas, perguntar essas coisas lá no Google Classroom ou por outros meios, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que definir de quanto tempo a gente está falando. Os primeiros registros de hominídeos, eles são entre 4 e 2 milhões de anos atrás, ou seja, faz bastante tempo. Portanto, o período da História dos Povos Primitivos, que também é chamado de pré-história, ele é o mais longo da história humana. É o que mais tempo se passou, desde o surgimento dos hominídeos enquanto uma espécie animal, até a evolução deles para nós humanos e a invenção da escrita. Esse é o período que a gente está falando. A evolução dos seres vivos, ela se dá através de uma mistura, né, de imposição do ambiente e mortandade. Você não consegue ver evolução num único ser vivo. Você não vai ver um ser vivo evoluir. Você não vai ver um chimpanzé se tornar um ser humano. Isso não existe. O que você vai ver são os grupos evoluindo. À medida que os grupos se adaptam aos novos ambientes, à que eles conseguem sobreviver a novos ambientes, eles passam essa informação, essa informação de sobrevivência para a próxima geração. E essa geração sobrevive. Quem não se adapta, acaba sendo extinto. Simples. Então, desde os prossímios, há 60 milhões de anos atrás, até os hominídeos, há mais ou menos 4 a 2 milhões de anos atrás, muita coisa aconteceu. Existem inúmeras espécies animais. Essas espécies animais, elas carregam, né? Elas carregam parentesco genético com a gente. É lógico, algumas estão bem longe da gente, como é o caso dos lêmures ou dos micos, mas algumas compartilham uma semelhança de DNA absurda, como é o caso dos chimpanzés e dos gorilas. Então, é fácil você dizer que nós somos parentes desses animais. Nós não viemos deles. Então, o homem não veio do macaco. Os seres humanos não vieram do macaco. Nós somos parentes deles. Nós somos próximos a eles. Vamos dar alguns exemplos aí de hominídeos, né? Que viveram na Terra e que não são propriamente seres humanos. Um dos mais famosos é o Homo habilis. O Homo habilis, ele viveu na África e em partes da Ásia. E eles tinham uma grande organização social. Eles eram capazes de produzir ferramentas e eles eram seres humanos capazes de comer carne. Eles eram carnívoros também. Eles eram, na verdade, onívoros, né? O onívora que come carne e vegetais. Mas o Homo habilis era capaz de fazer os dois. Há evidências de que o Homo habilis conseguia caçar. Os outros hominídeos anteriores a ele, não há muitas evidências nesse respeito. Parece que eles eram carniceiros. Eles buscavam a carne através das carcaças dos animais mortos que eles encontravam. Já o Homo habilis, não. Ele, usando as pedras que ele encontrava no caminho dele, ele poderia utilizá-las para poder caçar animais e pegar o animal vivo. O consumo de carne é que vai fazer uma grande mudança nos hominídeos. O alimento, né? A carne, enquanto alimento, ela é muito poderosa. Ela tem as gorduras, ela tem os lipídios, ela tem vários elementos que aumentam a nutrição do animal. Então, esses animais, esses Homo habilis, conseguiam se alimentar melhor. Se se alimentavam melhor, sobreviviam. Se sobreviviam com essa inteligência inicial deles, eles podiam desenvolver novas ferramentas para pegar mais carne. E assim, num ciclo, e conseguir cada vez mais alimento. E assim, prosperar como espécie. E é lógico, evoluir. Outra espécie bem famosa são os Neandertais, né? Eles foram encontrados na Europa, na África, no Oriente Médio. Eles ficaram famosos também por serem os famosos homens das cavernas. Muitos dos seus corpos, né? Foram encontrados dentro de cavernas. Apesar de não serem propriamente, né, da nossa espécie humana, eles são hominídeos também, eles têm muitos parentesos com a gente. Mas muito mesmo. Ao ponto, né, de provavelmente a sua espécie poder cruzar com a nossa, a sua espécie poder ter descendentes com a nossa. Encontramos evidências do DNA dos Neandertais no nosso DNA em alguns grupos humanos. Outra coisa, né, é que ele era um ser humano completamente adaptado à vida no gelo. Esse narigão, né, deixa eu grifar aqui, esse narigão aqui, ele serve pra que quando o ar entra dentro dele, os vasos sanguíneos do nariz, eles conseguem aquecer o ar. O ar gelado, ele é muito perigoso. Então, ele conseguia, né, sobreviver em lugares extremamente frios. Era um caçador, era um coletor, sabia usar o fogo, sabia produzir roupas, tinha religião e provavelmente, provavelmente, a flauta é a invenção de uma espécie como a dele. Encontramos já evidências que eles tinham objetos dos mais variados tipos, inclusive, sendo capazes de ir nesse tipo de coisa. Provavelmente, tinham uma fala adequada, uma fala mais ou menos vocalizada, né, podiam se comunicar bem, mas parece que não tinham nenhum tipo de ataque à distância, não encontram um arco e flecha nos restos dos neandertais. É uma espécie muito querida dos historiadores, deixa eu limpar o nariz do sujeito aqui. Se você desse um banho de loja nele, penteasse o cabelo e colocasse um terno, ninguém ia diferenciar ele de um ser humano na rua. Ah, se eles usassem máscara também, usem máscara. Beleza, sabemos que temos várias espécies que nós evoluímos, mas tem um fator que tem que ser levado na conta sempre. Os seres humanos são o único animal criativo capaz de transformar seu pensamento em coisas realizáveis. E uma das coisas que a gente fez foram as ferramentas. As ferramentas nada mais são do que objetos que realizam trabalhos e tarefas específicas. Nenhum outro animal consegue fazer ferramentas como a gente. Nós fazemos as mais complexas e mais rebuscadas ferramentas que existem. Um macaco, outros tipos de um chimpanzé, ele pode pegar uma pedra e quebrar uma noz. Uma abelha pode construir uma cidade que as colônias delas podem ser entendidas assim, mas nenhum ser vivo faz ferramentas tão complexas quanto a gente. E a gente começou elas lá no período primitivo. A gente começou elas com ferramentas provavelmente de pedra. É possível fazer uma ferramenta de pedra? É realmente possível afiar uma pedra? Então, esse videozinho que está aqui em cima, ele mostra como certas pedras, quando são quebradas, elas formam lâminas afiadas. Essas lâminas aqui vão ser um fator interessante. Então, usando outra pedra, você pode quebrar esse tipo de material e ele vai formando lâminas. Essas superfícies afiadas já são muito úteis, porque com ela você pode arrancar do osso a carne, você pode cortar, separar carcaças, você pode cortar materiais. Isso já é um grande avanço. Pense nos outros animais, eles não conseguem produzir ferramentas, eles demoram muito tempo para criar uma ferramenta natural. Por exemplo, os tigres, eles só conseguem ter aquelas garras porque demorou milhões de anos de evolução para aquilo acontecer. Nós não, nós usamos a criatividade, nós pensamos e o pensamento pode se tornar uma realidade, nós pensamos objetos que não existem, essa lâmina não existia na natureza até o surgimento dos seres humanos capazes de produzi-las. o tigre demorou milhões de anos para produzir as garras. Nós só precisamos de 20 minutos e uma pedra. Além da lâmina de uma face só, também é possível fazer uma lâmina de pedra de dois lados com duas lâminas. isso aqui é um videozinho que tem mostrando essa técnica. Eu pego uma pedrona, pego uma pedrinha e mando bater de um lado e bate do outro. E aí, girou de novo e ele vai criar um caminho batendo de um lado para o outro. Bate da manjeradinha. Bate da manjeradinha. Bate da manjeradinha. Até formar mais ou menos um caminho. Dá para ver que tem uma linha passando. E isso forma uma espécie de gota, né? Seria um machado ou machado. Você pode chamar de machado de mão, porque dá para segurar ele com as duas mãos para bater. Ou amarrar ele numa ladeira para ele poder servir como machado mesmo. Percebam, ela tem uma ponta que você pode usar para perfurar e você também tem uma outra face, né? Que pode ser usada para cortar também. Aí é só ir com outra pedra só ajeitando as pontinhas que faltam. E pronto, está feito. Então, esse tipo de ferramenta já existia logo nos primórdios, primórdios aí da evolução humana. Então, é aqui que nós paramos antes da quarentena. Nós estávamos começando a falar sobre o período paleolítico, estamos começando a falar sobre o primeiro e maior período da história humana, que ele vai entre 2 a 4 milhões de anos atrás, até mais ou menos 13 mil anos atrás, e quando os seres humanos começaram a se sedentarizar, começaram a formar suas primeiras habitações. Então, para entender direitinho cada período, você precisa entender as suas características. Então, eu vou falar as características uma a uma. Vamos lá. Então, vamos lá. Característica por característica. Peguei aqui uma ilustração que mostra boa parte delas, né? Boa parte dessas características dos humanos do período paleolítico. Primeira coisa, nós éramos caçadores-coletores. Nós caçávamos animais, nós coletávamos plantas. Isso a gente vai ver em uma outra atividade que eu vou montar com vocês, para a gente definir direitinho a divisão de paleolítico e neolítico. Mas é importante. Nós éramos seres que coletávamos plantas e animais onde estivessem. onde houvesse essas plantas disponíveis, nós íamos procurando elas e coletando. E também nós caçávamos, nós coletávamos os animais. Os animais não acordavam muito com isso, não. Mas a gente acabava pegando eles do mesmo jeito. Fazíamos armadilhas, usávamos nossas ferramentas, nossas armas. E aí, com os animais e com as plantas, nós fazíamos de tudo. Com as plantas, nós nos alimentávamos delas. A madeira, nós transformávamos em outras ferramentas. Os ossos dos animais, nós transformávamos em ferramentas. A carne dos animais, nós transformávamos em ferramentas. O couro dos animais virava nossa roupa. Ou seja, tudo era aproveitado. Os seres humanos primitivos, eles eram bem ecológicos. O desperdício devia ser praticamente zero. Outra coisa. Nossas casas, elas eram temporárias. Nossas habitações eram simples. No máximo, alguma cabana ou coisa assim. Mas a gente se abrigava, a gente procurava locais como é bem famoso o uso das cavernas. Nós encontramos uma caverna, matávamos os bichos que estavam dentro da caverna e entrávamos nela para poder usá-la. Outra coisa que não pode ser deixada para trás, é o uso do fogo, né? Foi nesse momento que nós aprendemos a não só recolher o fogo da natureza através de processos naturais, mas também produzir fogo, né? Aquele clássico daqueles vídeos que o cara fazendo com os gravetinhos, eu deixei na playlist do meu YouTube vários vídeos, inclusive vídeos de pessoas usando essas técnicas dos gravetinhos para fazer fogo que são bem interessantes. O fogo, ele vai melhorar todas as características, todas as habilidades humanas. Com o fogo, nós podemos caçar com mais eficiência, nós podemos cozinhar com mais eficiência, então, tudo isso melhorou os processos. Os humanos que dominavam o fogo, eles se destacaram dos outros grupos, então, eles podiam ir mais longe. E é isso, por enquanto, minhas crianças, eu vou parando por aqui. Na próxima aula, a gente fala especificamente do neolítico, vou mostrar mais sobre isso, eu vou sugerir mais material para a gente já concluir essa parte do período dos povos primitivos e começar a tratar das primeiras civilizações. No mais, vocês podem deixar dúvidas aí na postagem mesmo ou por outros meios que forem surgindo aí durante a semana. Provavelmente, teremos o surgimento aí do sistema do Google Classroom por onde a gente vai poder pegar mais material, mais meios, né, de comunicar com vocês sobre as aulas, tá bom? Então, é isso aí, minhas crianças, vocês sabem o que fazer, então, estudem direitinho e até a próxima. Tchau, tchau.